Aqui mais um filho jogado no ralo, um filho do Brasil que cresceu Sem um pai do lado é difícil caminhar com os pés cheios de calo Vou derrubar o Senado jogando bomba no plenário Se resolvesse todos os corruptos que eu já teria matado E nunca mais meu povo seria enganado Vamos ressurgir das reis em forma de tornado Seu plano vão pelos ares, somos milhares de pessoas Pra acabar com esses covardes, liberdade e dispersão Cria asa e voares, temos a dignidade, não deixa eles roubarem É mais forte que pensarem, seja inalienado, inalienado Desligue a TV pra tua mente não cegar Saia pra fora e veja o mundo como é que tá Veja a humanidade toda se afogar Pergunto pra você o que será? E o nosso futuro como é que vai tá? Não adianta só culpar, saiba em quem votar Não pensa que o país vai melhorar Liberando o porte de arma Pois só vamos melhorar quando a educação for uma norma Uma regra a ser seguida E essa porra tem que ser é rígida E a cada dia é um leão mais difícil de se matar Prisioneiro da própria mente tá foda pra escapar Tenta deguaça esses padrão mas do jeito que dá não dá Enquanto houver gente nas ruas nos soma pra protestar Gastam tanto em obras e deixam lá se acabar Mas não investem nas quebras pois querem as ver acabar Tem quem nos botou pra frente e quem só fez atrasar Tem quem nos livrou da queda e quem correu pra empurrar Pensa aí, repensa bem em quem tu vai confiar Não se engana com falsos olhares, eles tramam lhe derrubar Respeito tá feito dinheiro sem ralar pra conquistar O que predomina é desemprego, mas ao menos não vamos nos entregar Situação aqui tá precária, mas paz a te reinar Confiar no criador que esse jogo tá pra virar Cada ser com sua essência sustenta firme seu fardo Sistema maquiavélico não nos levará ao fracasso Quando semente vou sonhava em fazer dos teus meus passos Hoje o fruto crescido aprendeu que nada vem fácil Noites enclaro lendo dicionários, prevendo todo dia meu caderno diário Os pelas saco tem coragem de entorjar que isso é fácil AC3 mais MK duas medes em um só propósito Causar os falsos óbito, esquivando do óbito Avançar 3 GMS a cada track se torna mais problemático